Música 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 Simbora, quem é o próximo? O Felipe Só tá no ar 3 aqui, né mano Vou jogar mais um pouquinho Vou sair, mano, 10 para as 11 Aqui, mais 11 horas eu vou parar porque eu tenho que Botar e terminar de upar o vídeo aqui ainda Pra liberar ainda hoje, velho, tá louco, vou liberar O vídeo de madrugada, pô Música Música Não sei, cara Ele tá de quita, mano Caramba, menino trabalhador Música Música Se foda, vai Vamos ver o que vai dar se eu jogar de Kotalcã Vai derrubou Vai dar merda se eu falo isso Eu também acho porque a Kitana é muito boa de longe, enquanto o Kotalcã é um lixo Então eu tenho que ficar pressionando ele, se eu pegar a distância eu tô fodido Hum, hum, hum Boa, dei o primeiro golpe Ah lá, me pegou Cara, vou me ferrar se eu ficar de longe Isso dói, hein Olha, ele é milandro, mano Ele vai explorar minha fraqueza Ai, caralho Ai, caralho Não dá merda isso Se eu três sair e ganhar, nós não ganha mais Ai, cara, vou me ferrar aqui Perdi essa Tem uma chance Tem uma chance Tem uma chance Usa essa chance no seu favor, pô Já era P.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Ai, pior que ele manda pulando esse safado, velho. Ele tomando distância de mim, que safado, cara. Maldito. Ah, eu fiquei exposto pra caralho essa merda, ficar... Carreira. Quer ver ele? Vai só, quer ver que ele vai voar agora. Ela ganha. Surpreta, maldito. Sabia. Sabia. Maldito. Sabia. Ai, 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 tá certo, velho, não é isso aí, faz parte. A derrota faz parte. Ai, faction kill pra humilhar, mané. Olha isso, velho. Nossa Senhora. Abelhinho na ficha. Esse faction kill de qual facção? Da... Da Lotus Branca? Da Lotus Branca. Caralho. Ai, ai, eu quero vingança. Mano, engraçado que o Victor, ele falou que o Felipe, ele manjava de Kung Lao, que ele é sinistro de Kung Lao. KITANA. Felipe manja mesmo é de KITANA, mano. Eu sou um merda, meu irmão. Eu sou um merda, meu irmão. Você tá maluco. Meu Deus. Round 1. Fight. Olha que cuzão. O Felipe. Calma aí, pô. Isso é desigualdade, pô. Ele é espancador, mano. Deixei pra perceber. A puta que... Ah, vai a merda. Não, você tá que sacanagem. Ah, vai a merda. E morreu. Essa merda do golpe dela é... Como é que eu posso falar? Pô, mano. A luta de vocês flui lisinha, né, cara? Só quando luta comigo é que trava tudo, né? A minha internet é um lixo mesmo. É... Não sei. Não sei. Ah, não. Você sacanece a minha cara, velho. Só pode. É só o teu controle. Ah, lá. Ele sabe o que que eu vou fazer, meu. É, meu negócio aqui. O que é que? Indur. Carioca. Olha lá, já era. Já era, Brutality, tinha Brutality, tinha Brutality. Qual Brutality que ele vai mandar? Ah, não foi Brutality, mano. Aí não. Tem tantos Brutality que ele já mandou. Eu quero ir contra o Sonic Fox não, Felipe? Hã? Eu quero ir contra o Sonic Fox não? Tá doido? Ele já mandou o Brutality da bundada. Mandou o Brutality do decapitamento lá. E qual foi o outro que ele mandou? Ele mandou um terceiro aí, velho. Não me lembro qual foi, cara. Acho que ele mandou o do baixo-trás-triângulo. Só sim. Engomei-me pra eu já platinar. Aí, likes. Não, o baixo-trás-triângulo ele fez agora, não. Pô, eu me lembro dele ter feito três Brutality. Não foi três? Ah, foi no vídeo, não foi, né? De novo! Morro de novo! Pai, deixa aqui tão inabençoado. Meu Jesus, eu não aguento mais ela. Ai, mano. Cara, vamos ver quem que eu pego aqui. A Jax não vai adiantar muita coisa não, viu, cara? Eu não sei se vai adiantar. Vai dar não. Se você pegar o Takeda. Não vai dar não, não vai dar não, né? Ah, Takeda tá manjado pra caralho também? Ué, velho. Ué, velho. Pare de... Faz o... Faz um negócio que eles não esperavam que eu fizesse. Sei lá como eu falo também. É, cara, é mortal combate mesmo. Quem ganha é quem surpreendeu o inimigo primeiro, tá ligado? É mesmo, é? Se tu for previsível, tu perde, mano. É mesmo, é? Tu pode saber fazer o combo de cinquenta por cento. Se tu for previsível, tu não vai ganhar uma luta. É mesmo, é? Então. Então, né, Gabriel. Ai, cara. Saiu tudo errado. Felipe, não tem dó, velho. Olha ele correndo. Fui previsível? Sim. Tá sendo previsível, pô. Pô, eu sou muito previsível. Sim. Não, tomei um pulo neutro. Ai, cara. Isso dói. Eu não vou dar o teletransporte. Eu sei que você tá esperando o teletransporte. Agora eu dei. Faz com barra. Faz com barra. Faz com barra, rapaz. Ah, eu vou perder. O teletransporte com barra continua tendo punish. Ai, ele esperando o teletransporte, cara. É muito safado, né? Traz frente quadrado. Traz frente quadrado, cara. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Errei. Tomei agora. Hum, isso vai doer. Hum, isso vai doer. Defende isso aí. É muito cruzão. Opa. Olha lá. Que mentira. Eu dei uma voadora. Minha voadora foi parar onde? Perdi essa rodada. Boa. Suas circunstâncias são urgentes. Suas circunstâncias são urgentes. Travou, ai. Ai, caramba. Aqui não tá travado ainda não. Ah, eu tô tomando surra aqui. Caramba, carioca. Cara, ele tá prevendo meu mind game, velho. Tô atacando com overhead por baixo mesmo assim ele prever. Meu Sharingan, pô. Falei que ele roubou de mim. Cara, não tem jeito, mano. O ataque embaixo ele acerta certinho. Vou me fuder, vou me fuder, vou me fuder, vou me fuder. Já me fudi. Perdeu. Perdeu já. Para de querer dar brutality em mim, seu puto. Vai dar brutality. Ah lá. Ele quer dar brutality em mim, esse safado. Para, mano. Mano, chega. Cansei. Não jogo mais com vocês. Tchau. Cansei. Cansei. Parei. Tchau. Tchau. Tchau.